Bora falar de famosos? Mayara. Mayara. Mayara terminou o relacionamento com o Fernando Zó de acordo com as contas pela décima vez. Gente do céu. Então ela fez um show recentemente e ela falou o seguinte sobre dor de chifre. Dor de chifre? É. Ela disse que quanto mais o chifre dói, mais a voz sai bonita. Ah, é? Quem já viu isso? Gente do céu. Essa é a teoria. Dor de chifre. Dor de chifre. Como é que é a teoria aí? Quanto mais o chifre dói, mais a voz sai bonita. É verdade. É. Como é que é, Flanella? Verdade. Como assim? Como assim? Sente aí o grave. Isso é chifre, bebê. Chifre inflamado. Tá explicado agora? Tá explicado. Achamos a razão? Achamos. Ah, meu filho. Tem uma árvore na cabeça. Nessa casa tem... Tchau. Tchau. Tchau.